A cena pode até ser romântica, nostálgica. Lembra vaqueiros conduzindo a boiada pelo estradão. Só que é proibida por lei. O dono do rebanho flagrado na GO 221 pode ser multado. E além da velha tradição de tocar o gado na estrada, em Goiás é comum que animais escapem do pasto. O grande problema que nós vimos nas nossas rodovias é em relação às cercas das fazendas que constantemente deveriam ter os seus reparos devidos e o que não acontece por parte dos proprietários. O que ocasiona um animal sair de um lado da rodovia para ir para o outro para pastar. Os animais soltos são mais perigosos do que uma boiada. Um cavalo como este, que a polícia rodoviária recolheu numa BR, são mais difíceis de ver. O atropelamento de animais de grande porte, como cavalos e bois, quase sempre tem consequências graves porque a tendência é o carro atingir as pernas do animal e ele ser lançado contra o para-brisa, podendo esmagar as pessoas que estão ali na frente, principalmente motorista e passageiro. Em caso de morte de uma pessoa, o dono do animal pode responder criminalmente por homicídio. E apenas o descuido de deixá-lo solto na rodovia também já é uma infração. É o artigo 31 da lei de contravenções penais que a pena varia de 10 dias a 2 meses e multa aplicada pelo juiz.